O atacante Deiverson mal chegou no galo e já virou uma espécie de amuleto para o time. Decidiu o jogo importantíssimo de Libertadores e levou o Atlético Mineiro às semifinais. E daqui para frente, mano, a gente vai buscar o título, porque o episódio de hoje é um experimento jogando a Libertadores só com o Deiverson. E que maneiro está a Arena MRV do Galo. O primeiro jogo é no nosso mando, obviamente o de fora, o segundo é lá no El Monumental. Cara, vamos tentar ir para cima. E a gente está jogando no melhor pet do mercado para PES 2021, por isso mesmo vocês estão vendo essa qualidade gráfica assombrosa. É impressionante o trabalho que os caras fizeram nesse pet. Você pode adquirir aí pelo link da descrição. Nesse primeiro link tem a opção desse pet para PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo junto, tem a opção só do pet caso você já tenha o jogo original. E se você não tiver o PC para rodar esse pet, tem outro PC mais leve. Tem a opção do pet para PES 2017 e PES 2013. São todos 100% atualizados e muito mais leve. Agora caso você tenha um PS4 ou PS5, tem a opção dos option files. Tanto para PES 2020 quanto PES 2021. Esquema do Galo aí com Deivinho, Paulinho e Hulk no ataque. Mano, vai ser maneiro. E já começa com polêmica 20 minutos de jogo. O Juizão está marcando esse pênalti para o River Plate. Ah, velho, passou batido no lance. Estamos aí com o Everson. Tomara que pega, mano. Lembrando que a gente só controla o Deiverson. E está a bola na rede, mano. Essa rede linda da Arena MRV. Quem sai na frente é o adversário. Galo já tenta a resposta. Lançamento para o Hulk. Não sei como, mas o maluco chegou cortando ali de qualquer maneira. E tem um escanteio. O Deivinho está aqui se movimentando. Bora tentar pegar essa moleque. Ah, segunda trabe. Meu Deus. Outra jogada. Já mandaram ali para o Paulinho. O Deiverson pede. Recebe. Vamos chamar alguém ali para tabelar o Scarpa. Bola voltou. Deivinho ajeitou. Tem espaço. Ninguém vai marcar. Solta a pedrada, Deiverson. Enchema o pé ali sem dor, cara. Passou muito próximo da trave. E, ó, saiu catando o cavaco a marcação. Deiverson é muito forte fisicamente. O River está doidinho para encaixar o segundo gol, ó. O Borra, ex-Palmeiras, dominou essa. Fez o giro. Mas fez o que ele faz de melhor, que é perder gol. Deivinho. Boa. Scarpa aí na ponta para o Paulinho. O Deiverson dispara. Estou impedido. Saí. Saí do impedimento. Vamos lá para o Hulk. Capricha no cruzamento. Para o Hulk. Eu avisei antes, mano. Eu avisei antes. Na medida perfeita. Incrível Hulk. Deixa tudo igual na Arena MRV. Jogadaça ali, ó. Deivinho. Aquele tapa, né? Pegou com a mão e botou ali para o Hulk. Vamos lá, Galo. Está difícil, hein, time? Agora sim o Hulk arma jogada. O Deivinho devolve para ele. Está funcionando mais de cá do que com o Paulinho, né? Jogada com o Hulk está melhor. Ganhamos lateral. Pressão ali dos dois atacantes do Galo. Vamos ver se a gente recebe essa. O Hulk já está pedindo. O Deivinho já viu. Vamos tocar para ele. Não foi para ele, mas está valendo. Capricha Deivinho. Bola colocada na sobra. Encheu o pé aí o Scarpa. Percebe, garoto. Vamos lá para cima, Deivinho. Abre essa jogada no Hulk. Nossa, velho. Eu cheguei a acreditar que ele chegaria antes do Armani. E mais uma falta perigosa, velho. O Galo está chamando. Já fizeram o pênalti. Fizeram uma outra falta aí no início do segundo tempo. E agora o Lemos faz mais essa. Vai guardar, mano. Se passar da barreira, sem chance do Everson. Aí o Pete Martínez. Eu falei, cara. Eu falei. Atlético dá muito mamão, cara. Os caras parecem que não tem aquelas manhas de libertadores. Fazer falta ali na entrada da grande área. 76, hein. Mais do que nunca a dependência aí do Deivinho. Quem sabe a gente se consagra metendo o voo do empate aí, pelo menos. Para não dar vantagem para o adversário para o jogo da volta, que já é fora de casa. Deivinho. Passou. Boa bola para tu, Deivinson. Chegou rasgando, mano. O zagueirão do River. Chega mais uma para o Deivinson. Protegeu. Ganhou no físico. Aí o Hulk está passando. Bola para ele. Calma, Hulk. Calma, mano. O pai está aqui, ó. Vai estar aqui, Hulk. Quis cruzar essa aí. É brincadeira. Vamos lá, Deivinson. Ah, foi nada. Tentei tomar ali de qualquer maneira. Vamos tomar. É um cartão amarelo, né. Acabei agarrando o zagueiro do River. Mandou essa bola para correr. O Deivinho está acompanhando. Tem um todo ao bote. Vai terminar na Arena MRV. 2x1 para o River. A gente deu assistência para o Hulk. Mas agora no jogo da volta, mano. Vamos ter que jogar muita bola. E aí o estádio do El Monumental para esse jogo, mano. Vamos para dentro do River. Mais do que nunca, mano. Podemos nos consagrar, velho. Assim como na Libertadores das quartas de final. Deivinho, mano. Pode ser o nome do jogo. E o River Plate tem a primeira chance aí do jogo nessa jogada. Tapa de frente para a grande área. Bateu colocadinho no pé da trave. Deivinho faz o pivô tocar para o Zarate. O bola para o Paulinho. Quem sabe agora, galão. Quem sabe agora, cruzamento dele. Para quem, mano? Para o Deverson. Me atirei na bola, cara. Me atirei na bola. E aí é incrível, mano. É incrível a qualidade que a gente tem para tomar gol de bola parada. Segundo gol de falta e tomou um de pênalti, né. Os três gols do River foram de bola parada. Agora a gente precisa virar o jogo. Vai ter cobrança curta ali ou vai mandar na bagunça. Mandou curtinha. Deivinho ainda segue na área. Fechou na primeira trave. Cabecei certinho, cara. O Ledesma não estava lerdo. E tem agora, mano. É agora ou nunca. Bora, Rucão. Bora, Ruc. Carregou. Tentou espaço. O Deverson pede. O Ruc tenta mandar para o gol. Bola invertida no Paulinho. Vai empatar o jogo. Vamos lá. Vamos lá, galo. Ele quis bater, não quis tocar. Estava certo, né. Tinha que bater, mas... Cara, o rebote poderia vir na gente. Bola na trave do Hulk. Não vai, mano. Bola não vai na rede. Tomina a Deverson. Tomou a bola. Foi puxado. Foi puxado. Falta nele. Mano, a gente já ia ajeitar para o chute. É muito roubado, né, Juizão? É muito roubado. Tu não dá um cartão, ó. A gente tomou na bola. Aí eu vim, ó. Ó o cara. Esqueceu a bola. Foi no corpo do Deivinho. E nada de cartão. Quem sabe o Scarpa. Tomara que faz, mano. Vou ficar aqui de fora da área. Capricha Scarpa. Gol de falta. A gente também faz. Empata o jogo. Gustavo Scarpa. Tudo igual, mano. Só mais um golzinho para o Galo. Falta cravada aí. Cavada pelo Deverson. Aí o Deivinho vai ganhando essa. O Hulk está se posicionando. Está passando. Está marcado. Vamos, Hulk. Aparece, mano. Estou sozinho, solitário. Deivinho tentando a jogada. Traz ela para a ponta. Marcação não vem. Tem que voltar o lance. O time não encosta. Vai, Deivinho. Boa. Chama, Zarate. Toca rápido, cara. O River está todo na retranca. A gente se posiciona. Tenta chegar junto. Tabela. 1, 2. Scarpa de novo. O Galo vai fazendo o pivô ali com o Deverson. Vai aproveitando essa jogada. Agora, agora deu bom. Agora deu bom. Deivinho caiu. Pênalti. Pênalti. Chama o VAR. Chama o VAR que foi pênalti. E olha aí o lance, mano. Imagens do VAR. Na hora do domínio do Deverson. A gente já dominou tirando. A do zagueiro. Deu um biquinho para frente. E. 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 Olha o pezinho. Olha o pezinho. Foi nada. E aí o River tem mais uma possibilidade, moleque. E olha o que eles fazem. Girou. Nátio Fernandes. Ex-galo. Jogadaça. Golaço. Golaço. Escanteio para o Galo. Vamos lá, Deverson. Quem sabe nessa bola parada vem fechadinha. Mas muito fechada. Sobrou ali ainda para o Galo. Zaratio falta nele, hein. Falta nele. Vai, vai, vai. Vai, Zaratio. Toca essa bola. Pelo amor de Deus, meu filho. Vamos lá. Passei. No corredor. Ao invés de mandar para frente. Paulinho manda em cima, cara. Em cima. Lateral cobrado. Estou contigo. Vai, Deverson. Domina. Tenta abrir espaço. Consegue o toque. Zaratio ajeita para o pai. Vai, mano. Chega junto o Deivinho. Falta nele. Mais uma falta em cartão amarelo para o Nátio Fernandes. Será que guarda, mano? Será que o Scarpa guarda essa de novo? Vamos torcer, mano. Vamos torcer. Bate ela para o gol. Nossa senhora. Em cima da barreira. Bola no Deivinho. Dominou. Bateu. Salva o goleiro do River. A chance, mano, de voltar para o jogo. Já estamos aí nos acréscimos. Finalzinho. Bola para o Deivinho. Dominou. Bateu. Foi puxado. Não dá, velho. Não dá, velho. Fim de papo. A gente é eliminado pelo River. Dois resultados de 2x1 para eles. Muito gol de bola parada. Deivinho deu uma assistência. Sofreu a falta do gol do Galo no segundo jogo. E é isso, mano. A gente lutou. Mas não foi dessa vez. O campeão foi o River na decisão. 1x0 para cima do Botafogo. Mano, comentem se vocês querem mais uma tentativa jogando com o Hulk ou o Paulinho. Quero saber aí da galera. Primeiro link na descrição para você adquirir esse super patch para PES 2021 100% atualizado. O melhor patch do mercado. Nesse único link tem a opção também do patch para PES 2017 e 2013. Todos eles vão com o jogo junto. E são 100% atualizados. Assim como os Option Files. Que são os arquivos que atualizam o seu PES 2020 e 2021 de PS4 e PS5. Para você jogar também 100% completo. Tamo junto rapaziada. E até a próxima. E... Má!